Olá Itabuna, sou doutor Mangabeira, médico há 30 anos, formado também em Administração e Direito. Estudo Engenharia Civil e Ambiental. Vamos melhorar a saúde, a educação, segurança, saneamento básico, resolver o problema da água, enfim, melhorar a sua vida. É possível sim, basta aplicar o dinheiro público de forma correta e combater a corrupção. Acredite, assumo este compromisso com você.